Eu preciso te lembrar, você não é a mãe dele. Parece que esse cara que tá contigo andando dando sinais que ele precisa de cuidados especiais. Às vezes você sente que tá cuidando de uma criança. O cara se auto-incapacita de fazer as coisas e espera que você a faça pra ele. E pior, a mãe dele quer que você seja mãe dele. A própria mãe dele não sabe que ela foi sucateada de funções por um sistema que encarrega alguma mulher de se responsabilizar pelas necessidades básicas de um homem adulto. A gente tende a naturalizar um cara que espera que a gente seja a segunda mãe dele. Aí quando a gente casar, tu vai fazer as coisinhas pra mim igual minha mãe faz. Se o cara nunca precisou crescer e assumir responsabilidade sobre suas próprias funções domésticas, pelas suas atitudes, pelas suas vontades e necessidades, porque tinha uma mulher pra fazer isso pra ele, ele vai reproduzir essa missão de mídia e sucatear essas funções na mulher que se relacionar afetivamente com ele. Não aceite ser colocada como a mulher que entrou na vida de um cara pra atender demandas. Você não é mãe de uma armange, o cara que você se relaciona não é um bebê, assim como você também não é psicóloga, cozinheiro ou garçonete quando entra num relacionamento. Trate um homem adulto como um homem adulto. Amor não é aceitar entrar na vida de alguém pra assumir funções. E não é por acaso.